Agora eu vou te contar uma historinha de dois cornos. Se você tá no servidor, você vai entender o motivo dessa briguinha dos dois caras barbados malucos ali. Se você não tá no servidor, fica aí também que vai ter aquela fofoquinha. O nosso primeiro personagem dessa historinha aqui, que é uma historinha verdadeira, mas se você quiser pode entender como uma ficção, é o nosso Kali Coelho. Ele é apaixonado pelo pai desse corno aqui. Cada um representa uma guilda, um clã aqui no L2XM. O Kalipak, caras de coelho, tá ligado? Ele era dominante aqui no servidor com o seu clã e a junção dos ergueiros de plantão. Aí esforcem. Desde o lançamento do servidor, Zé Coelho reuniu sua tropa do filme dos 300 ali, tá ligado? E sapecou a galera do servidor, oprimiu os RMT e usava sua coroa de cenouras. E fez outros líderes fugirem do Lineage 2, do L2XM, com medo de tomarem uma mordida, tá ligado? Que o bichinho é nervoso. Até que então apareceu a junção dos cornos unidos. A Hellscience, eles juntaram todos os cornos e maconheiros do servidor e montaram sua big aliança pra tirar o reinado do Zé Cenourinha. Sapecaram tanto o Kali, cara de rato, que a guild zergueira começou a perder suas forças de pouco a pouco até pararem de ganhar os chefes de mapa ali, os hideboys pra quem já é mais íntimo. E aos poucos a galera que queria apenas a grana, estando ali na guild dele ali, conseguindo vender alguns itens, até porque aqui no servidor isso é permitido, começaram a debandar pro outro lado, mudar de clã, se esconder, às vezes mudar o nome, coisa do tipo, se escondendo até embaixo de pedra pra não apanhar. Só que o rei da floresta, o coelhinho, se juntou com o resto da floresta toda pra tomar sua decisão mais difícil. Eles simplesmente pararam de dormir, tá ligado? Eles começaram a apertar a mente dos cornos unidos ali, como o último suspiro do reinado do Cenourinha no L2XM. Kali, cara de rato, se organizou e colocou despertadores pra acordar toda a sua guild inteira a cada 5 minutos, durante toda a madrugada, pra conseguir atrapalhar o farm dos seus rivais. Durante todo o dia, toda a madrugada, todo o horário que eles conseguiam, eles iam lá a cada 5 minutos atacar os cornos unidos ali, pra não deixar eles farmarem de jeito nenhum e acabar um pouco com a paz deles. Uma coisa que eu não sabia era que coelho era um animal noturno, mas vambora. A grandiosa aliança dos cornos unidos até o momento parece que estão sucumbindo ao poder das cenouras. Estão reclamando por todos os sete cantos da shimulândia que o Kali, cara de rato, é um vagabundo e não deixa eles matarem os bichinhos com direito a chorões, quebrando itens e ameaçando parar de jogar se o frentista mais conhecido como shimul não colocar uma coleira no nosso coelhinho da páscoa. E aí, curtiu essa breve explicação científica do cenário atual aqui do L2XM? Deixa aí nos comentários pra eu saber se devo fazer outros vídeos do tipo.